Pá, será um prazer narrar a volta do Lucas. O Lucas também tem uma tranquilidade, né? Confiança nas manobras, segurança no rolê. Já vai ele, ó. Frontside 360 ali. Já emendou com o Nozblanch no banquinho. Ó. Já diferenciando o rolê já, Fê. Preparou ali. Foi pra parte maior. Backside no Nozblanch. Style, Lucas. Vamos. Ó, já subiu o ferro ali. Backside 50-50. Preparou ali. Ajeitou os pés ali. Fake rock slide. Vamos, Lucas. Ó, 3-6 flip. Com as quatro. Bem tranquilo o rolê. Preparou ali pra última marreta. É, Lucas. Boa manobra ali, Fê. Olha de back fake nose glide na parte, no corrimão maior da pista. Vem nota. Vamos com o Lucas Rabelo que tá com a medalha de ouro representando o Brasil. Lucas Rabelo. Manda a brasa, Brasil. Medalha de ouro no skate street masculino para Lucas Rabelo. Com uma nota 264.45. O lugar mais alto do pódio é verde e amarelo. Olá, pessoal.